Cetoconazol, né? Vocês estavam me pedindo pra falar desse medicamento aqui, ó. Esse aqui é o meu, que eu utilizo, tá, pessoal? Porque fui no médico e ele acabou me receitando. Hoje eu vou falar pra vocês do cetoconazol, que é um medicamento muito utilizado aí. E muita gente tem visto muito resultado utilizando ele. Só lembrando que vocês podem colocar aqui nos comentários o que vocês querem que eu fale, tá? Sobre N coisas. O que vocês querem que eu fale? Só botar aqui. Gente, o cetoconazol, que é esse aqui, ó, ele é um antifúngico, tá? Ele é utilizado pra algumas manchas causadas por fungos. Eu tô com algumas manchas nas costas e é causado por um fungo. Eu fui na praia e acabei pegando essas micosinhas de praia, tá? Aquelas manchinhas brancas que, quando a gente toma sol, elas ficam bem expostas, né? Porque aquele fungo, ele meio que come ali a melanina da nossa pele, fazendo com que, quando a gente é exposto, a mancha branca, ela apareça. É uma infecção fúngica, tá? Causada por algumas micoses. E ele só pode ser utilizado com receita médica, tá? O comprimido. Já o creme, não. O creme vocês podem estar comprando de qualquer forma. Mas o comprimido, não, tá? O comprimido. Tchau.